Fala galera do canal, e aí, tudo bem com vocês? Gente, eu queria estar contando um pouco sobre esta folha aí e os benefícios que ela traz para a nossa vida. Olha só, alguns dias atrás eu fui fazer um exame de admissão para entrar em uma empresa, e na consulta médica eu descobri que o meu colesterol estava com as taxas muito altas, muito elevadas, devido a frituras, gorduras, e sem ter uma dieta equilibrada. Então, a médica me informou os riscos que ocorria quanto ao meu colesterol alto, e isso me deixou bastante assustado, foi quando eu decidi mudar alguns hábitos na minha alimentação. Mas, só isso não ajudou a baixar da forma significante como eu desejava. Então, me ensinaram sobre esta folhinha aí, que se chama kiyo-yo, tá? Eu fiz o chá de infusão, fervi a água, depois desliguei o fogo, coloquei a quantidade de uma mão, tá? Dessa folha, junto com a semente, e tampei. Quando esfriou, coloquei na geladeira, em uma garrafa de um litro, e fui tomando ela durante o dia. Isso eu fiz durante duas semanas, tá gente? Olha só, não mudei meu hábito de beber água para usar ele, não. Usava junto, lembrava, tomava. Dentro de duas semanas, eu comecei a sentir uma diferença, tá? Em meu corpo, senti que eu emagreci um pouco, que eu também estava com um peso acima, emagreci um pouco, e senti mais leve, tá? Ele é muito bom também para gases, que é uma pessoa que se sente muito inchada, tá? Ele é ótimo também, e eu senti essa diferença. Quando eu fui fazer o novo exame, por conta própria mesmo, peguei a requisição no médico, e fui lá, e paguei o valor, tá? É até baixo, não é tão alto. Fiz o exame, e... tava lá, baixou meu colesterol para 100, tá? Então, é uma dica que eu venho trazer para vocês, essa folhinha aí, que me ajudou bastante. Gente, eu queria estar lembrando para vocês aqui, que eu não substituí, tá? Nenhuma medicação por esse chá, tá certo? Então, as pessoas que já tomam sua medicação, consulte o seu médico antes de tomar qualquer chá, de tomar qualquer outra medicação. Eu tomei porque... eu não tinha problema com colesterol, e nem fazia uso de nenhuma medicação, tá? Então, fica mais essa dica para vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, coloca no comentário abaixo, que eu explico também, tá certo? Um forte abraço, fique com Deus, e valeu!